Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática em apenas quatro passos para o concurso do TJ São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPB, ajudamos nossos alunos a transformar ações em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. Simbora! Vamos lá, a energia lá em cima. Como aprender matemática em apenas quatro passos para o TJ São Paulo? Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe inimigos a gente aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos a mais um relato de um membro da família MPB. Olha que depoimento bacana da Daniela. Vamos lá. Eu e meu namorado prestamos concursos para a Guarda Civil no mês de outubro. Estudamos matemática através das aulas do Renato e do Marcão do Zero. Quase gabaritamos ambos. Acertamos. 7 de 10 da Banca Unespe. Estamos muito felizes com o resultado, pois estudamos há apenas uns 3 meses antes da prova, pelo método MPB. E essa semana saiu a nossa convocação para o TAF. Vamos continuar com as aulas, porque o objetivo é ainda maior. Professor Renato e Marcão são os caras. Para cima deles, Daniela da Silva Rodrigues. Então, pessoal, a única conclusão que eu chego após esse depoimento é que realmente estamos no caminho certo. Quando eu falo lá no início que transformamos sonhos em realidade, é isso aí. Esse é o nosso combustível. Isso que mostra que estamos realmente no caminho certo. E eu tenho certeza que muito em breve, se você seguir o método MPB, estudar com a gente, seguir todas as etapas do método, resumindo a história. Tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Legal? E vamos para cima do TJ São Paulo. Estamos antecipando aí já há algum tempo o nosso estudo. Eu sei que fica aquela ansiedade. Caramba, sai logo essa prova, sai logo. Cara, quanto mais tempo, pensa assim, demorar para sair o edital, melhor vai ser aí para a sua, melhor será a sua preparação. Legal? E vamos juntos, compramos essa briga com vocês. Agora é de verdade, caneta e papel na mão. E simbora, pessoal. Vamos lá. Dá início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Legal? E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Eu vou ficar aqui no cantinho, sem atrapalhar ninguém. Quando começar o pega-paca-pá, eu meto o pé. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Está aqui a nossa primeira questão de porcentagem. Vamos lá. Em um determinado concurso, estavam presentes na prova 1.400 candidatos, sendo 60% homens. Sabendo que foram aprovados 10% dos homens e 15% das mulheres, é correto concluir que o número total de aprovados foi para cima deles. Pessoal, vamos lá. Deixa eu sair daqui, porque vai ter continha para fazer. Vamos lá. A gente precisa de espaço. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa é o total. Ele dá para a gente o total de pessoas. Ele fala que estavam presentes na prova 1.400 candidatos. Desses 1.400, ele já falou lá para a gente que 60% são homens. Então eu vou pegar aqui 60% de 1.400. Para achar 60, eu preciso de 10. Quem tem 10 tem tudo. Como é que eu acho 10% de qualquer valor? É só eu voltar uma casa. Então 10% de 1.400 é 140. Só que eu quero 60%. Ou seja, eu quero 6 vezes esse valor. Então eu vou fazer a continha aqui. 6 vezes 140. Isso aí vai dar 840. Então desses 1.400 candidatos, 840 são homens. Então a diferença, com certeza, será as mulheres. Eu vou fazer aqui a diferença. 1.400 menos 840. Isso aí vai dar 500. Não é isso? 560. Fiz a continha aqui de cabeça. A continha goiabada eu fiz de cabeça. Agora, ele quer saber o número total de aprovados. Ele quer saber o número total de aprovados. Só que ele fala lá no texto que 10% dos homens e 15% das mulheres foram aprovados. Então eu vou fazer a continha aqui no sapatinho. Quantos homens temos nesse concurso? 840. Então ele já falou ali para a gente. Aprovado. 10%. Eu vou pegar 10% de 840. 10% de 840 vai dar quanto? 84. Mulheres aprovadas. 15%. Só que 15% de quanto? De 560. Aí eu vou usar a técnica do quebra-quebra. Quem é o 15? É 10 mais 5. Então 10% de 560 vai dar 56. Se 10%, pensa comigo. Se 10% é 56, lindo demais. 5% vai ser a metade. Então 5% vai dar 28. 56 mais 28 vai dar também 84. Então o total de aprovados desse concurso vai ser igual a 84 mais 84. E vai dar 168. Gabarito letra E de eu vou passar no TJ São Paulo. Então, questãozinha de porcentagem que com certeza vai cair na sua prova e você tem que saber fazer essas continhas. É a técnica dos 10%. Quem tem 10 tem tudo. E para você achar 10% de qualquer valor, basta você voltar uma casa. Legal? Então a primeira questão foi para a conta, porcentagem. É um assunto que com certeza vai estar na sua prova. E passamos agora para o próximo passo, que é um probleminha de interpretação de gráficos. Geralmente a BUNESP gosta desse tipo de questão. Vamos lá. Uma escola, para organizar seus horários das aulas de educação física, solicitou a todos os estudantes, meninos e meninas, que optassem por apenas um tipo das seguintes atividades. Atletismo, esportes coletivos e dança. É correto afirmar, dentre as meninas, ele já colocou aqui uma condição, dentre as meninas, que a opção por esportes coletivos foi dele. Então, pessoal, o primeiro passo aqui é encontrarmos o total de meninas. Como é que a gente vai encontrar o total de meninas, Marcão? Somando. Atletismo, temos aqui 80 meninas. Esportes coletivos, temos aqui 60 meninas. E dança, temos aqui 20 meninas. Somando, 80 mais 60, mais 20, vai dar 160. Então, temos aqui 160 meninas. Dessas 160 meninas, quantas optaram por esportes coletivos? Vou colocar aqui, esportes coletivos. 60. É só você olhar aqui na tabelinha. Quantas optaram por esportes coletivos? 60. Aí ficou fácil. O que eu vou fazer aqui para encontrar a porcentagem? Vou fazer a regra de 3. Sem medo de ser feliz. 160 não é o total? Então, 160 corresponde a 100%. E 60 vai dar para quanto? Para X. Então, pessoal, porcentagem sempre cruza. Não é isso? Então, cruzando aqui, ficaremos com 160X. Igual a 60 vezes 100, que vai dar 6.000. Já vou passar o facão aqui no zero. Ou, ou, ficaríamos com 600 dividido por 16. Aí, pessoal, entra a malandragem de prova. Entra o método MPP. Vamos utilizar aqui a técnica do olha-olha. É isso aí. Eu vou dividir 600 por 16 e vou olhar para as respostas. É a técnica do olha-olha. Legal? Então, 60 dividido por 16 vai dar 3. Para tudo. Para tudo. Olhando as opções, só pode ser a letra B de bola. Por quê? É a única que tem o 3. Então, pessoal, com certeza isso aqui vai ser igual a 37,5%. Nem troca ideia, pessoal. Isso é bizu MPP. Isso é bizu de prova. Prova é tempo. Então, toda a continha que você fizer... Deixa eu até passar aqui. Toda a continha que você fizer, principalmente de divisão, você vai usar a técnica do olha-olha. Você vai dividindo o número e vai olhando a resposta. Ah, Marcão, se tivesse outro 3 ali... Pô, beleza. Você ia continuar. Uma hora você ia desempatar. Com certeza. Ia te dar menos trabalho do que você fazer a conta toda. Legal? Então, isso é técnica de prova. É técnica da VUNESP. A VUNESP sempre faz isso. Você não precisa fazer a conta até o final. Beleza? Sem mais, passamos para a próxima questão. Chegou a hora aí da geometria, né? Simbora. Sempre caia uma questão de geometria. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Uma sala retangular foi dividida em duas salas. Ambas retangulares também. Sendo que uma delas será utilizada como escritório. E a outra como sala de reuniões. Conforme a figura. Sabendo que o perímetro do escritório é de 28 metros. Saiu errado aqui, pessoal. Não é milímetro, não. É 28 metros. Então, a área da sala de reuniões é... Legal? Aqui duplicou. Legal? Não é 28 milímetros. Aqui é 28 metros. Beleza? Deixa eu até sair daqui para você enxergar. Então, vamos lá, pessoal. O perímetro do escritório é 28. O escritório tem 8 metros de altura. Legal. Então, esse lado aqui é igual a esse. Então, 8 mais 8 vai dar 16. Só que o perímetro é quanto? 28. Então, 28 menos 16 vai dar quanto? 12. Então, eu já sei, pessoal, que essas duas bases somadas dá quanto? 12. Como elas são iguais, 12 dividido por 2 vai dar quanto? 6. Então, a base do meu escritório, ela vale 6. Legal. Se tudo isso aqui vale 10, a base da sala de reuniões, ela só pode ser quanto? 4. Então, a altura do escritório é a altura do escritório é a mesma da sala de reuniões. Então, se aqui vale 8, aqui também vale 8. Como ele quer a área da sala de reuniões, como é que a gente acha a área, pessoal? De um retângulo é a base vezes altura. 4 vezes 8, 32. 32 o quê? Metros quadrados. Questãozinha tranquila, só que tem aluno que isso enrola. Perímetro. Cuidado. Perímetro é o entorno da figura, é a parte externa. Legal? Então, perímetro é a parte externa, é a parte de fora da figura. Legal? Passamos agora para a próxima questão. Questãozinha de ângulo. Está lá no nosso edital. Vamos lá? Para cima. O que está dizendo aí a questão? A soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela expressão SI igual a N menos 2 vezes 180, onde N é o número de lados do polígono. Ele foi legal nessa questão. Ele já deu a fórmula para a gente. A figura fora da escala ilustra o corte em perfil de uma parede de uma sala, cujo teto acompanha a decrividade do telhado. Sabe-se que os três ângulos obtusos são congruentes e que as paredes são verticais com o piso horizontal. Cada ângulo obtuso mede. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo é identificar aqui os ângulos na figura. Como ele fala que as paredes são verticais com o piso horizontal, cada ângulo desse aqui vale 90 graus. E os três ângulos restantes são os ângulos obtusos que ele fala na questão. Só que ele fala que esses três ângulos obtusos são congruentes. Ou seja, eles são iguais. Mas, se esse aqui vale x, esse aqui vale x, esse aqui também vale x. E ele quer saber o valor de cada ângulo obtuso. Então, pessoal, o que a gente tem que saber aqui? A soma dos ângulos internos do pentágono. Por que é um pentágono? Porque é um polígono de cinco lados. Um, dois, três. As paredes não são iguais, tá? Deixa eu só tirar esse aqui. Para não confundir. Vou falar que é igual, né? Então, deixa eu marcar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, se esse polígono tem cinco lados, o n vale quanto? Cinco. Aí é só substituir na forma. Soma dos ângulos internos. Vai ser cinco menos dois, vezes 180. Si vai ser igual a três, vezes 180. Que vai dar 540. Lindo demais, ó. Lindo demais. Fiquei até arrepiado com essa questãozinha. Vamos lá. Simbora. Se a soma dos ângulos vale 540, eu já posso montar aqui uma equaçãozinha. Eu vou somar aqui essa galera. Então, x mais x mais x vai dar quanto? 3x. Mais. 90 mais 90. 180. Isso tem que dar quanto? 540 graus. Cabeça de gelo. Né? Para não ficar emocionado e errar a questão. Está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. 540. Menos 180. Isso aí vai dar 360. Então, x é igual a 120 graus. 360 dividido por 3. Olhando aqui as opções, gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. Isso aí. Matemática em 4 passos. 4 questionzinhas. E com certeza vão fazer aí toda a diferença na sua preparação. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, né? Pô, muito obrigado aí por vocês acreditarem aí no nosso trabalho. Já somos mais de 400 mil aqui no YouTube. Pô, sensacional. Rumo a 1 milhão. Esse é o nosso pensamento. Sempre indo para frente, né? Querendo atingir aí o máximo de inscritos. Porque quanto mais inscritos tivermos aqui no canal, temos a ciência, né? Temos a consciência que estamos ajudando muito mais pessoas. Beleza? Mas se você está se preparando para o TJ São Paulo e quer aprender tudo, né? Todos esses macetes, eu tenho aqui o caminho. Eu tenho a luz. A luz chegou. Bota a mão aí no rosto. A luz chegou. Por quê, pessoal? Está aqui, ó. No final da aula, a gente sempre dá essa dica para os alunos. Sabemos da dificuldade dos alunos, né? Uma ou outra questão, o aluno realmente não entende. Por que ele não entende? Porque ele não tem embasamento teórico. E você vai aprender toda a teoria com esse curso. É o nosso curso específico do TJ São Paulo. Nesse curso, temos lá a parte de matemática, a parte de raciocínio lógico e mais quatro bônus exclusivos desse curso. Olha que bacana, pessoal. Com certeza, com esse curso, você vai passar para um outro nível e quando chegar o edital do TJ São Paulo, você já vai estar na frente aí de muita gente. E temos a certeza que a antecipação aos estudos, principalmente na matemática e no raciocínio lógico, faz toda a diferença. Esse curso, colocamos um curso de nivelamento, um curso de matemática básica, com fração, potência, conta com vírgula, divisão, subtração, soma. Enfim, é um curso bem bacana, pessoal. Já aprovamos vários alunos e eu tenho certeza que você será o próximo. Marcão, como é que eu faço para comprar esse curso? Está aqui. Na descrição do vídeo tem o link do curso, que é só você clicar. Tem o link do curso. Com certeza vai abrir. Quando você clicar, vai abrir a página de venda do curso e você vai poder saber de todas as informações. Todas as informações do curso vai estar lá nessa página. E no final tem o valor do seu investimento. Caso você continue com dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar. Facebook, Instagram. E temos também o nosso WhatsApp. Legal? O nosso WhatsApp para você também entrar em contato. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E quando acabar esse vídeo, pessoal, deixe aí o seu gostei e comentários sobre o vídeo, o que você achou, sugestões de assuntos, qual assunto que você tem mais dificuldade nas provas do TJ São Paulo. Pô, Marcão, eu tenho dificuldade em raciocínio lógico, na parte de negação, na parte de equivalência. Pô, Matemática, eu sou um desastre, eu não consigo aprender porcentagem. Coloca aí no bate-papo para a gente entender a sua dor e assim amenizar esse problema na sua vida. Legal? Agora vamos à nossa mensagem, pessoal. Olha que mensagem bacana. Está aqui, ó. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, se a tua vida está, né, está naquela situação, né, caramba, tudo dá errado, pô, chega em casa, você não consegue se concentrar para estudar, enfim, problema no trabalho, então é aí que você tem que tirar força para a sua vida, ó, decolar. a primeira coisa é parar e identificar os problemas, tanto em casa, no trabalho, identificar. E tentar resolvê-los. Depois, pessoal, é foco, é foco, é foco total e pensar que você só vai mudar de vida estudando. E muito. E estamos aqui para ajudá-los. Legal? matemática é o quê, pessoal? Está aqui, ó, para passar. Forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, 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 tchau.